Boa noite a todos, com patrocínio da imobiliária do Jurerê Internacional, Stein House. Para quem quiser ver aluguel, compra de imóveis, venha na Stein House, Jurerê Internacional, norte da ilha. Tem aqui o coutinho, esse feioso aqui, e aqui os vídeos que a gente faz todo dia, de segunda a sexta. E participamos também, marcou no esporte, ali entre uma e meia e duas da tarde. Segunda, terça ao vivo, pela imagem. Quarta e quinta áudio, e sexta-feira também ao vivo. Não deixe de acompanhar, e também acompanhar o site, marcou no esporte. Hoje nós estamos aqui, na região de Florianópolis, tem algumas áreas de chuva que já passaram e estão passando, toda essa faixa de colorido que vocês estão vendo aqui no mapa, são áreas de chuva e trovada que estão atravessando o estado de Santa Catarina. Alguma coisinha já provocou chuva durante a tarde na Grande Florianópolis, e todo esse sistema vai vir para cá. Então nós vamos ter o quê? Nublado, chuva, trovada, períodos de melhora, pode ter alguma chuva forte na sexta-feira e talvez ainda no sábado. Vai ser um tempinho chato, bom para recuperar as águas. Chato porque não deixa a dona de casa fazer o trabalho do dia a dia, principalmente a parte de roupa, pintura, o agricultor para colher ou tratar. Para quem quer fazer adubação de cobertura, vai ser bom. E poderemos ter um bom volume de chuva. Na soma de hoje à noite até segunda-feira, não dá para descartar que passe dos 100 milímetros em muitas áreas da Grande Florianópolis. Como é uma chuva mais ou menos estendida, a possibilidade de ter algum problema é bem pontual. Talvez algum alagamento aqui, algum probleminha pontual ali na Grande Florianópolis. Mas no geral é uma chuva bem-vinda. Chuva trovada e períodos de melhora nessa quinta-noite, sexta, sábado, períodos maiores de melhoria no domingo e na segunda. Segunda-noite para terça, passe uma frente fria. Então, nesses próximos três, quatro dias, vamos ter um predomínio maior do céu nublado, chuva trovada e períodos de melhora, podendo ter algumas pancadas fortes de chuva localizada. Sempre bom quem mora nessas áreas que dão problema, ficar um pouquinho atento. Na semana que vem, esfria bem de terça para frente. Da Climaterra, para o Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho. Então, vamos lá.